O dia dos namorados está chegando e você já sabe qual presente você vai dar para o seu amor? Você sabe que no Boticário você encontra várias opções de presentes para surpreender quem você ama. São estojos das fragrâncias que o seu amor adora e lançamentos exclusivos para o dia dos namorados. Como estes dois, Coffee Mem Passion e Coffee Woman Passion. Duas novas fragrâncias inspiradas no relacionamento a dois. E além de escolher um presente ao Boticário nesse dia dos namorados, você pode participar da promoção Viva a Paixão com o Boticário. A cada R$ 150 em compras, você ganha um kit Coffee Seduction e concorre a viagens a dois para a Veneza. Isso mesmo, viagens com seu namorado para um dos destinos mais desejados da Itália. Passe em uma loja de ao Boticário, conheça o regulamento no site e comece a treinar o italiano. Você tem tudo para levar o seu amor para a Veneza. O Boticário, a vida é linda!